Olá meus amigos, minhas amigas aqui do meu canal, eu estou passeando aqui em Curitiba, Paraná, muito linda a cidade aqui, me gostei muito, estou aqui passeando junto com o Rio de França, que eu vim visitar pessoalmente, e estou gostando muito daqui. Estou na casa aqui de um fã, eu vim ontem de ontem, em segunda-feira, dia 16, eu volto para casa. Os meus fãs estão ali, eles foram ali numa loja, e eu estou aqui esperando, naquela loja ali, o Alcoolista, que a menina tem consulta ali na ótica. Então, eu estou esperando eles aqui do lado de fora, e aproveitando, eu estou registrando aqui o movimento aqui na rua. Está lá, está vendo aquela menina que está lá, é a Pebella, a minha seguidora, vou chamar ela aqui para vir falar comigo. Vamos ver se ela vem falar comigo. Bebella, vem cá. Oi, Bebella. Ó, essa aqui é a minha seguidora, estou na casa dela aqui em Curitiba, ela está aqui, que a irmãzinha dela tem consulta marcada para hoje, no Ocologista. Sim. E ela está aqui. Fala o nome do seu canal, hein? O nome do meu canal é Bebella Game, mas oficial. Então, o papai dela está ali dentro, a mamãe, a irmãzinha dela, e a gente está aqui, e eu estou aproveitando, né? Que é pérez escolar, estou passeando aqui, e conhecendo alguns fãs, está bom? Um abraço a todos, vocês se inscrevem lá no meu canal, e no canal dela também, tá? Verdade, para ajudar mais um dia. Está bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.